19.853, Cabo Lindemar de Faço, rádio telegrafista, requisitado pelo Conselho Estadual de Telecomunicação, persistiu ao terceiro batalhão em Diamantina, persistiu ao primeiro batalhão em Belo Horizonte, persistiu ao departamento de instrução. Você entrou na polícia em que ano? Que ano você entrou na polícia? 1944, 1944, o terceiro batalhão. Isso, agora fala a poesia pro pessoal, pros amigos nossos aí. E vou declamar uma poesia que um recruta fez pra namorada. Tu me despreza por eu ser soldado, por vestir a farda que desprezo tens. Os heróis que defenderam a nossa terra eram soldados como eu também. Esse orgulho que tu tens, menina, de um soldado não querer amar, talvez em casa algum irmão que tens, por teu orgulho vai ser militar. Amo minha pátria com amor sincero, jurei bandeira pelo símbolo que tem. Te amo porque tu és formosa, tu és bela. Pois soldado sabe amar também. Ei, meus parabéns!